Neste momento a gente segue com as notícias da nossa região. Lembra que ontem nós mostramos aquela imagem de um roubo violento no Antares, na zona leste de Londrina. Cinco pessoas, entre eles duas mulheres, entraram numa casa, renderam os moradores e tocaram o terror. Pois a polícia encontrou quatro desses cinco assaltantes. Um deles, ou melhor, uma delas, menor de idade, Vinícius Boganza, em chatela do Cidade. Foram menos de 24 horas entre o assalto e a prisão dos criminosos. Os três bandidos estavam de cabeça baixa durante a apresentação, deixando claro que tudo o que havia sido planejado deu muito errado. O primeiro deles é Cristian Carlos dos Santos, de 33 anos, que inclusive já era procurado pela polícia por roubo. Os outros dois jovens são Marco Vinícius Teutônio da Silva e Matheus Eduardo Ferreiro de Oliveira, ambos de 18. Junto com o trio, também foi apreendida uma adolescente de 17 anos. O quinto elemento do grupo, uma mulher maior de idade, segue foragida. A quadrilha foi detida em uma casa onde estavam escondidos no conjunto Vistabela, zona norte de Londrina. Analisamos as imagens da própria residência. Na sequência, houve a identificação do local em que foi recuperado o veículo abandonado pelos criminosos. Então, todo esse contexto viabilizou a identificação deles. Há uma mulher já identificada. Nesse momento, nós estamos trabalhando no intuito de localizar. Pelas circunstâncias, indica que não houve uma premeditação. Pelo contrário, eles aproveitaram uma circunstância dessa família estar chegando à residência. E também a forma de ação com duas mulheres, justamente para que se passarem despercebidas, como jovens que estariam caminhando, quando na verdade já se tratavam de criminosos, já em início de execução do crime. O grupo criminoso foi preso depois de ser flagrado em imagens de câmeras de segurança em um assalto no conjunto Antares, zona leste de Londrina. No vídeo, a imagem é de desespero. A vítima é abordada no portão de casa, pelo bandido armado. Outros quatro criminosos também participam da ação. No total, três homens e duas mulheres. Eles levam pertences da família, como um notebook e televisão, e fogem com o veículo que estava na garagem. O carro foi recuperado horas depois, também na zona leste. Durante a ação, os criminosos chegaram a ameaçar as vítimas de morte. Ele achou que eu era o policial, falou, você é policial, vamos executar. Chamou o parceiro, o parceiro, o que vamos fazer com ele? Ele é policial. Eu falei, nem um momento, eu fiquei calmo, eu falei, olha, eu não sou policial, eu sou pastor evangélico. E o sangue de Jesus tem poder. E vocês não têm esse direito de entrar aqui na minha casa dessa maneira, porque eu te repreendo em nome de Jesus. De repente, deu um estalo nele, saíram correndo, entrando no carro, já tinham tirado o carro para fora, enquanto os outros abordavam a gente lá dentro. E saíram com os objetos. Pelo modo da quadrilha agir, a polícia acredita que o bando tenha feito outros assaltos pela cidade. Tudo isso deve ser investigado a partir de agora, principalmente pelo reconhecimento de novas vítimas. O modo operante, a forma que eles agiram indica que eles realmente possam ser autores de outros crimes aqui na cidade. Então, tudo isso está sendo levantado, está sendo apurado pelo setor de investigação. Infelizmente, mais uma vez, se trata de indivíduos com passagens policiais que insistem em cometer novos delitos. Vamos lá. Obrigado.